Bom dia! Nascemos para brincar. Quero brincar, meus amigos, de ver beleza nas coisas. Poetizou Ilda Hust. Se voltarmos no tempo, concluiremos que as nossas melhores lembranças são as brincadeiras. Se fizermos o exercício de nos lembrar, virão à mente as viagens, os passeios, as aventuras. As lembranças que nos dão prazer surgem repetidamente, repentinamente, deliciosamente. São para nos lembrar que nascemos para brincar. Podemos brincar com palavras que nos levam longe pela imaginação. Podemos brincar com o corpo que transpira para alcançar o equilíbrio. Podemos brincar sozinhos num repertório limitado. O melhor é brincar juntos. Juntos, juntos, rolemos na grama, polemos na piscina, subamos ao teleférico, simplesmente joguemos. Juntos, viajamos, nem que seja para o outro lado da rua, embora preferíssemos atravessar oceanos, romper a velocidade do som e, quem sabe, chegar à lua. Quando viajamos, encontramos gente igual a nós, ainda estressada. Quando saímos de casa, encontramos gente diferente, relaxada. Quando nos aventuramos, somos atravessados por maravilhosas paisagens, que são o Deus eterno sorrindo para nós. Agradeçamos e continuemos brincando. Olha, essa passagem de Zacarias, Zacarias 8, 5. As praças da cidade ficaram cheias de meninos e meninas que nelas brincaram. Vamos brincar? Bom dia!